Põe o Conrado aí, eu queria que ele desse a opinião, você meu querido Rang, sobre o Sérgio Moro, porque você é um cara que pagou muito pau, colocou bandeirinha, tirou foto, o Moro pegou a Lava Jato, por que que você não está com o Moro e aonde que você pulou do cavalo e ele te decepcionou? Não, não, veja bem, eu e o Moro está aí, recentemente falei com o Moro por telefone, acho que ele fez um grande trabalho pelo Brasil e pelos brasileiros, mostrando as entranhas do poder e que as empresas públicas brasileiras nada mais são do que cabides de emprego para políticos. Tivemos aí lá atrás o escândalo do Mensalão, que usava a estrutura estatal para pagar políticos, para ter o poder para não cair do cavalo e depois vimos aí a Petrobras do Petrolão também, usando bilhões e bilhões e bilhões para pagar políticos, para se manter no poder. Então, a Lava Jato continua batendo palma por tudo que a Lava Jato fez pelo Brasil, mas continua com o presidente baseado em tudo que ele tentou fazer nesses quatro anos. Mas o esquema continua mesmo, na Itália foi a mesma coisa. Mas o poder é forte, hein? Quando se fala, pô, mas o presidente não conseguiu fazer nada, a mesma coisa com o Moro, né? Com tudo que apresentou de provas, poxa, tem o Barusco lá que devolveu 254 milhões, né? E outros que devolveram milhões e milhões e aí as próximas próprias construtoras que devolveram os dinheiros e a gente estava tudo errado aquilo ali, não, estava tudo certo. Na realidade, o Lula foi solto, mas continua sendo, não é inocente. Não é inocente. Vai caducar, pô. Não é inocente. Vai caducar. Não é inocente. Vai caducar. O povo sabe quem está certo, que tem errado. Não vai se perder. Tenho certeza que o povo brasileiro não quer virar nem uma Venezuela, nem uma Argentina.